E agora vamos falar pra atleticanada, como diz o caixa pra toda a massa atleticana, porque a notícia do dia é ótima. O homem vai pro jogo na segunda-feira, Claudião, boa noite. Boa noite, Léo, boa noite aí do Panzi, a todos aqui da turma do Bate Bola. É a grande notícia do dia, a liberação completa do atacante Hulk, porque ele estava num período de transição, né? No período aí de trabalhos em campo, mas ainda com a fisioterapia. Agora não, o Hulk hoje trabalhou normalmente e está garantido no duelo de segunda feira à noite, oito e meia contra o Palmeiras. Se o torcedor do Galo começou a semana muito preocupado, porque tinha essa interrogação quanto ao Hulk e além dos desfalques, né? Se a gente somar, são dez desfalques que o Atlético vai ter nesse duelo de que fecha o fim de semana esportivo, fecha a rodada do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos tem desfalques? Tem, mas agora com o trio ofensivo, com a dupla titular do ataque, com o Paulinho e Hulk e o Gustavo Scarpa, né? Que é decisivo e também tá garantido, jogador que conhece tudo do adversário, esteve recentemente no Palmeiras, foi campeão por lá e agora do lado do Atlético nesse duelo muito importante, né? Podemos dizer aí um dos principais da rodada, porque frente a frente os últimos campeões brasileiros, o Atlético em dois mil e vinte e um, Palmeiras atual campeão, então o Galo tentando manter o favoritismo, é o único time que ainda não perdeu no campeonato brasileiro e o torcedor se enche de esperança, Léo, porque se o treinador tá tentando quebrar a cabeça, né? O quebra-cabeça do milito pra montar a escalação, pelo menos lá no ataque ele vai dormir tranquilo hoje, né? É a questão mais de informação de defesa, meio campo, porque lá no ataque deixa porque o Hulk tá de volta. Odu, na preparação lá do Abel, eu disse isso aqui, acho que inclusive com você mais cedo, do Oi, outros no Rádio Esportes ou aqui na TVB, que o, se a gente pegar o histórico de Galo e Palmeiras, é dos confrontos que a gente mais teve aí nos últimos anos e grandes confrontos, né? Principalmente confrontos de libertadores, Palmeiras acabou levando a melhor, mas sempre ali na tábua da beirada ali, né? Empates. Empates, e o Palmeiras ali arrancando, o primeiro foi o do, que o Gabriel Verão, inclusive, que hoje tá no Cruzeiro. Tinho. É, o Palmeiras passou com dois empates, mas tinha aquela regra do gol fora. Isso. Eh, no primeiro jogo o Hulk perdeu um pênalti lá em São Paulo, ou seja, o Galo poderia ter. Aqui foi um a um. Aqui foi um a um. Depois tivemos outro jogo, que que a decisão foi lá pra São Paulo, que é a decisão nos pênaltis. Pênaltis. Que que o Vargas não bateu e que nós somos. Foi expulso. O Vargas foi expulso lá na reta final, o Galo. O Rubens perde o pênalti. O Galo teve, o Galo teve dois jogadores a mais que o Palmeiras em uma partezinha ali, mas um jogador a mais, boa parte, o Danilo, que hoje joga na Premier League, foi expulso pelo Palmeiras. E no ano passado a gente teve de novo pra bater. O Scarpa foi expulso também. Foi o Scarpa. Olha só pra você ver. E hoje o Scarpa tá no galo. Mas nesses confrontos todos, a gente sempre viu muito respeito de ambos os lados. Independentemente do da competição ou das escalações. Então é lógico que o Abel e o Abel conhece bem o time do Atlético e ele tem respeito que o Palmeiras sempre foi muito respeitoso. Tô dizendo taticamente, postura de jogo, jogo duro, jogo pegado com o Galo e o Galo com o Palmeiras, evidentemente. Mas o fato do Hulk tá confirmado pro jogo faz com que o Abel deu uma coçada na cabeça lá, né? Tipo ele tava imaginando assim, ó, nunca é fácil jogar contra o Galo, vai jogar na arena MRV, mas agora é o Galo que tá bem desfocado, mas vai jogar o Hulk. É, com todo o respeito que a gente tem ao Cadu, mas é muito melhor enfrentar o Atlético tendo o Cadu no ataque do que o Hulk. Não tenha dúvida. E não diz sobre o Cadu, diz sobre o Hulk. A mesma coisa que você virar do Palmeiras e pegar o principal jogador do Palmeiras. Não pode falar Dudu mais. É, não pode, porque seria o Dudu, agora o Dudu vai jogar no Cruzeiro. Você tem o Estevam, o Rafael Veiga, né? E o Hulk é muito maior pro Galo do que o Veiga é pro Palmeiras. Não, o fato de, dessa informação que o Cláudio trouxe hoje, ah, o Hulk tá liberado, isso já traz uma preocupação a mais pro pro Abel. O Atlético vai com muitos desfocos, mas ainda assim é um time que dá pra encarar, dá pra levar equilíbrio ao jogo, levar desconforto ao Palmeiras. Mas chama atenção o time de desfalques, né? O meio de campo do time de desfalques do Atlético tem Otávio, Franco e Zaratio. É o meio de campo titular do Atlético. Uma trinca de titulares do Atlético. Você ainda tem Arana fora, você pode montar uma zaga com o Lemos e batalha. Você tem o goleiro titular, o Rubens. Então, o time de desfalques, se colocar com o time que vai entrar em campo, talvez fique ali, para e passo, em termos de forças, principalmente do meio pra trás, os desfalques. Mas a presença do Hulk, sem dúvida nenhuma, traz uma tranquilidade maior, tira um pouco do do peso do Paulinho, de carregar o ataque nas costas sozinho, entre aspas, até porque o Cadu, eu acho que lá em Bragança foi bem, foi bem na dentro das possibilidades, o Atlético teve que entregar muito sem a bola e Cadu e Alisson entregaram bastante sem a bola, os números do Alisson no jogo defendendo foram muito bons e ele vai ter que ser muito eh ativo nesse jogo sem a bola contra o Palmeiras porque eu acredito que Alisson, Pedrinho, Igor, Gomes terão um papel fundamental nesse jogo do Atlético pelo meio sem a bola quando o Palmeiras recuperar essa posse, eles vão ser os responsáveis por uma pressão inicial e por retornarem, então vai ser um Atlético bastante diferente, um Atlético remendado, com jogadores improvisados, mas o o que tranquiliza além da presença ou a possível presença do Hulk, é que hoje o Atlético tem organização e padrão. Coletivo, né, Edu? É coletivo. Exato, o coletivo funciona e algo que o Milito prega desde a primeira entrevista dele, lá atrás quando ele foi apresentado na Arena MRV, que ele falava da eh ele ele permitia faltar tudo, menos paixão, entrega, dedicação em campo. Cara, isso não tem faltado nesse time do Atlético não. É. De jogador nenhum, até aquele jogador que alguns meses a gente falava, pô, esse cara tá entrando. Ou Vargas. Exato, é um bom exemplo. Não falta entrega, dedicação e paixão pelo jogo de nenhum atleta desse Atlético do Milito. Isso o torcedor eh tem em mente e por isso vai ao estádio com a esperança do Atlético. Mesmo remendado, fazer frente pro bom Palmeiras. Ou um grande exemplo disso é o segundo tempo contra o Bragantino, né? Que com todos os problemas que o Galo teve, que ele teve também, foi tendo, criando durante o jogo, eh a turma correu demais contra o Bragantino, né? O Galo e porque o Bragantino tem um bom time e o Galo segurou uma uma vitória muito importante lá. O Claudião vai falar mais do Galo pra gente, tem muita coisa do time, eu preciso fazer um um break rapidinho, Claudio. Sim. Mas o Du fez um diagnóstico aqui do Palmeiras e o Palmeiras ganhou um desfalque, né? Mais um desfalque que é o Romulo. Muito bom jogador que apareceu no Novo Horizontino, Campeonato Paulista, melhor jogador do do Novo Horizontino, que foi uma sensação, se machucou, tá fora do jogo contra o Galo. Mas aí cê pega a escalação do Palmeiras, que deve jogar contra o Atlético, o Everton, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piqueires. Uma ótima defesa. E aí o meio campo que eu acho que é o calcanhar de Aquiles, que aí o meio campo hoje, né? Do jogo de segunda feira que faz muita diferença pro Palmeiras contra o Galo, porque o Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga. E o ataque do Palmeiras é velocidade pura, porque o Estevam, que é muito bom de bola, o Lázaro e o Rony. Já não vai ter o Dudu, que tá negociado com o Cruzeiro e tava voltando lá pro time do Palmeiras. Mas também tem desfalques importantes o time do Palmeiras. Cê ficou animado, Rezendão, com a volta do Hulk, essa escalação que eu passei do Palmeiras aqui, vai dar? Eu acho que tem jogo, tem jogo. Galo pode não ter aquele favoritismo todo, né? Quando joga em casa, porque tem peças faltantes aí, importantes, como disse o Edu Panze, mas tem jogo e o torcedor acho que do Galo, a partir de sábado, já vai mais animado, né? Porque o Hulk tem um peso importante demais nesse time do Atlético e ele garantido no jogo e quinze dias, hein, Léo? O cara teve uma lesão e tá voltando em quinze dias o Hulk. Ele é o super-herói mesmo, ele é diferente. Pro torcedor do Galo, eu digo o seguinte sobre segunda-feira, sempre é um jogo duríssimo contra o Palmeiras, independentemente de quem está em campo, seja do lado do Palmeiras ou do Galo. Sempre é um jogo muito pegado, mas de todos que eu citei aqui, inclusive o time do Palmeiras, o jogador que tem a capacidade de ganhar o jogo sozinho é o Hulk. O melhor jogador do confronto entre Atlético e Palmeiras, o cara que pode decidir a qualquer momento e ganhar o jogo sozinho, quando eu digo ganhar o jogo sozinho, é achar um lance, é uma falta, é alguma coisa, é o Hulk. O Palmeiras pode tá mais encorpado, mas o Galo tem o Hulk. Então, se você atleticano queria mais um motivo pra ir no campo na segunda-feira, eu te dei que é agora, que o Hulk vai jogar. E o Galo, o Resendão, pra encarar o Palmeiras na segunda-feira? Vamos lá, não vai fugir de Mateus Mendes no gol, tô acreditando numa linha de três defensores, Sarávia pela direita, o Igor Rabelo centralizado e o Rômulo fez isso, né? Como um zagueiro pelo lado esquerdo. O Bruno Fux acredito que vai fazer aquela do batalha de primeiro volante, aí com dois meias, Pedrinho e Igor Gomes e os dois alas, Alisson pela direita, Scarpa pela esquerda e a dupla de ataque, Hulk e Paulinho, esse deve ser o Atlético aí pra esse jogo contra a equipe do Palmeiras. A gente tem imagens do treino hoje, quem tá no YouTube, Léo? Vamos rodar. De três jogadores importantes, Mariano, dando corridas no gramado, também o Zaratio e o Otávio. Então, são três jogadores aí. O Zaratio já tá fazendo já atividades então. Isso é uma boa notícia. O Zaratio fazendo atividade, cabeceando, lógico que todos ainda estão no departamento médico, não tão nem na transição, mas o Zaratio, por exemplo, né? Aquela imagem foi muito forte. Eu fiquei assustado pra caramba que ele tá fazendo trabalho em campo e acredito aí que o Zaratio não vai demorar tanto. Otávio foi uma lesão mais complicada, né, Léo? Então, possivelmente julho, mas Mariano teve só um edema muscular, pelo que a gente apurou, e o Zaratio entorce no tornozelo, esses dois aí não não creio que vai demorar muito não, hein? Então dá pra, por exemplo, segunda-feira, evidentemente que não. Não. Mas pra sequência, pro próximo jogo do galo. É, quinta tá apertado também, né? O Zaratio, você acha? Contra o Vitória, mas não podemos descartar, né? Eh, jogador já tá fazendo atividades em campo, tá bem o Zaratio, a gente viu ali, né? Então, eh, se não sentir dores nesses treinamentos que ele vem fazendo, pode ser que semana que vem reapareça. É porque diferentemente do Otávio, do, né? O o o Zaratio não teve uma lesão grave, o Otávio tá voltando de uma lesão grave. Se o Zaratio já tá correndo ali no campo, por que que ele lança no tornozelo dele foi de assustar? Mas se ele já tá correndo em campo, eu fico esperançoso pra quinta-feira já. É, o tornozeiro cê tem que esperar dar uma desinchada, às vezes desinchando já começa a ter a mobilidade de volta e cê consegue ir pro campo. Não foi um problema muscular que é de rompimento ou de eh estiramento muscular que demanda um pouquinho mais de tempo a não ser quando é com o Hulk. Mas o fato é que o Zaratio voltando o quanto antes pro pro Milita é melhor, né? É uma notícia espetacular.